Você já parou pra pensar quem será a esposa do Luffy no final de One Piece? E o Crocodilo realmente é a mãe do chapão de palha que trocou de corpo? E a jovem Kuina morreu caindo da escada ou tirou sua própria vida? Bom, hoje irei tirar algumas dúvidas que todo fã de One Piece tem. Então assista esse vídeo até o final. E bom, One Piece tem uma infinidade de mulheres belíssimas com corpo de princesas. É impressionante como toda mulher desse anime tem o peitão. E depois do Time Skip 2 anos, toda mulher de One Piece que aparece tem o corpo igual e usa as roupas mais curtas e decotadas que as meninas aqui da minha cidade. Quem tá acompanhando o mangá de One Piece sabe que a Nami e a Robi ganharam novas roupas. E bom, tá aí pra vocês uma fã arte de como Oda safadão desenhou elas. Eu acho que esses japoneses fazem isso de propósito. Os caras sabem que todo otaku é pervertido e gostam dessas coisas aí. E aí, ele já faz as mulheres no anime parecendo que vai abrir um OnlyFans, tá ligado? Mano, aquela Rebeca que lutou no Coliseu, no Arco Drezosa, é sacanagem a roupa da menina. Qual o sentido de uma mulher que vai lutar com um monte de piratas com poderes sobre-humanos usar uma espécie de armadura que não protege absolutamente nada de seu corpo? E ainda tem essa proteção no capô de fusca dela que é a coisa mais bizarra que eu já vi. Como eu disse, os caras já fazem isso de sacanagem pra atrair os otakos. Mas enfim, quem será a mulher que vai tirar a pureza do chapa de palha? Bom, eu já cansei de falar aqui no canal, Nami é a melhor escolha pro Luffy. Tem quase a mesma altura e idade. O Luffy gosta dela, apesar de não ter um desenvolvimento amoroso. Ela foi a primeira mulher que o Luffy encontrou e teve amizade. E foi a única pessoa que o Luffy confiou o chapa de palha. Provando ser uma pessoa muito especial pra ele. A Bo Hancock é mais velha que ele e muito alta. Nem combina os dois. A única coisa que seria da hora é porque o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. E ela é a imperatriz da Ilha das Amazonas. É a única semelhança que faz sentido, fazendo com que seja interessante essa união. E a Hancock também é a única mulher de One Piece que mostrou um interesse amoroso no Luffy. Ela já começou de falar que deseja se casar com ele quando o Luffy se tornar o rei dos piratas e terminar sua jornada. Enfim, eu vou deixar nas mãos de vocês. Comenta aí quem combina mais com o Luffy. E bom, a teoria que o Crocodilo é a mãe do Luffy é mais velha que meu avô. Quando o chapa de palha reencontra ele na prisão de Peldau, Ivankov começa a ameaçá-lo dizendo que sabia o segredo do Crocoboy. E parece ser uma parada muito constrangedora. Porque o Crocodilo, sempre que ouvia que seu segredo seria revelado, ela abaixava a cabeça e ficava com vergonha. Sabe quando seu amigo sabe que tu pegou aquela menina feia e zoada quando tava bêbado? E aí você faz aquela cara de medo, né? Com vergonha dele dizer pra todo mundo. Então, é a mesma coisa com o Crocodilo. Ele no passado, supostamente, era uma mulher que pediu para Ivankov transformá-lo em homem. E aí seu sonho foi realizado, mas ele não quer que ninguém saiba disso. E a rainha dos Okamas é a única que sabe desse segredo. Bom, talvez o revolucionário Drago também saiba que o Crocodilo era uma mulher. Afinal, segundo uma galera da internet, ele é a mãe do Luffy. Tanto que na guerra de Marineford, o Crocodilo, do nada, começou a proteger o Luffy. Uma pessoa que no passado arruinou seus planos e o colocou na prisão de Peldau. Então, qual o sentido de ajudar o chapa de palha do nada? Bom, talvez, quando o Luffy, lá no navio, quando estava indo para Marineford, revelou que era filho de Drago, Crocodilo deve ter escutado e descoberto que o garoto era seu filho. É, eu sei que é maluquice, mas se tratando de One Piece, nada é impossível. E recentemente, no live acton de One Piece, durante a execução dos redes piratas, supostamente Crocodilo aparece no meio da multidão, ainda quando era uma mulher. Essa teoria foi jogada na internet porque, na versão do anime, é mostrado que o Crocodilo estava em Logital durante a execução. Porém, só aparece a sua parte de trás, sem mostrar seu rosto. E agora, no live acton, finalmente revelou que o Crocodilo era uma mulher há 20 anos atrás. E, bom, por que a Kuina não morreu de um acidente? Eu acredito que o Uda não quis revelar de forma direta o motivo da morte da Kuina por ser pesado demais o Sui, vocês estão ligados na palavra? Sim, de fato, ela tirou sua própria vida. Primeiramente, ela estava inconformada por ser uma mulher que jamais iria evoluir como um homem. Seu corpo tinha limites e nunca realizaria seu sonho de se tornar a melhor espadachim do mundo. Por mais que tenha derrotado o pequeno Zoro milhares de vezes, ela sentia que o garoto estava evoluindo a cada dia e que chegaria o dia de superá-la por ser um homem. O fato dela morrer caindo de uma escada é muito forçado, principalmente no universo de One Piece, onde temos personagens como a Nami e o Soop, que são humanos comuns que já levaram golpes mais fortes e quedas mais altas e não morreram. Uma mulher forte como a Kuina perder a vida caindo de uma escada é uma grande incoerência com o próprio mangá. Se Kuina tivesse de fato morrido por uma causa natural, o acidente, Zoro não ficaria irritado com ela. A todo momento, Zoro demonstrou fúria por Kuina ter desistido da promessa e ter tirado sua vida por acreditar que nunca realizaria seu sonho. Caso tivesse realmente morrido por um acidente, Zoro apenas lamentaria sua morte. E no Japão, o termo cair da escada é uma forma abreviada e mais leve de falar que a pessoa desistiu de sua vida. E tem outra teoria também bem interessante que a Tashig e a Kuina são a mesma pessoa, sendo agora uma dupla personalidade de uma marinheira e um agente dos revolucionários. Vimos que o pai da Kuina tem ligações com o exército revolucionário. Kuina se ofereceu para se juntar a eles, fingiu sua morte e ela foi submetida a sessões intensivas de hipnose que criaram essa personalidade chamada Tashig, mas danificaram levemente seus olhos no processo, exigindo agora o uso de óculos. E aí, eles falsificaram alguns documentos de identidade e Tashig se juntou aos marinheiros, sem saber que em alguns momentos ela passa informações valiosas para os revolucionários. E bom rapaziada, é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Essas são as três teorias que eu trouxe hoje para o canal, né? Se você curtiu, quer mais vídeos, deixa o like, clica no botão de gostei. Se você for novo, se inscreva aí, ativa o sininho e é isso, fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho